Salve, salve galerinha! Beleza? Tô aqui de volta trazendo novidade insana pra vocês Mapa Bermuda 2.0 e o sistema aí de reviver seus amigos, né? Serão adicionados agora a todos os torneios oficiais da Garena, tá certo? Incluindo a LBFF Então se você quer saber tropinha tudo aí, fica aqui nesse vídeo que eu vou estar comentando muitas coisas pra vocês E agora aí, o torneio da Garena vai ser possível reviver os amigos Incluindo aí agora o novo mapa Bermuda 2.0 em todos os torneios da Garena, tá certo tropinha? Bom galerinha, o mapa Bermuda 2.0 está pronto E irá ser adicionado a todos os torneios oficiais da Garena ao redor do mundo Além disso, o novo mapa, né? Além do novo mapa, o sistema aí de reviver também será adicionado aos torneios da Garena, tá certo? E vai entrar em vigor dia 1º de janeiro de 2022 Agora, rapaziada, vai ser possível salvar os amigos aí na LBFF, né? Todos os times oficiais vão poder comprar o cartão de reviver Ou se não, salvar na área de salvamento aí os seus aliados, né? Na área aí de retorno dos amigos Então vai ser possível salvar seus amigos agora na LBFF e outros torneios oficiais da Garena, né? Então já comenta aí, rapaziada, se você gostou dessa ideia Eu não gostei, rapaziada Porque pra mim é mais pra ranqueado Não sei vocês, né? Se vocês concordam Então agora vai ser possível, né? Observar na LBFF Todos os profissionais, né? Salvando aí seus companheiros, né? Ou no cartão, né? Através do cartão de reviver Ou na área de reviver, né? Que você pode salvar também Então já comenta aí, tropinha, se você gostou dessa ideia aí da Garena, né? E também o mapa Bermuda 2.0 Será adicionado aí aos torneios oficiais da Garena, beleza? Então uma grande novidade aí, né, rapaziada? Para os torneios oficiais da Garena Achei bastante interessante isso aí Porque a Garena aí, o foco da Garena agora, tropinha Vai ser em campeonato, essas coisas todas, né? Então podemos observar aí que a Garena tá de olho, né? Nessa questão desse campeonato, né? Então, tropinha, esse aqui era um vídeo rapidinho, né? Explicando pra vocês aí essa novidade insana Que vai estar chegando aí nos torneios, né? Oficiais do Free Fire Espero, né, rapaziada? Que vocês comentem aí no vídeo a respeito disso E esse era o vídeo, tá bom? Então tamo junto É nóis E tchau